E ó, olha só essa matéria, é cada uma que acontece. Imagina só uma situação, eu acho que todo mundo já passou por essa situação um dia, se não passou vai passar. Olha só, de acordo com um boletim de ocorrência, veja bem, um jovem de 28 anos, ele foi até a delegacia, ele informou que ele desembarcou ali na rodoviária aqui de Três Lagoas, ele foi no banheiro tomar banho e deixou sua mochila, uma mochila grande, uma mochila cinza ali no canto do banheiro, pendurou a sua calça no box, quando ele terminou de tomar banho, ele olhou para um lado, olhou para o outro lado e percebeu que a sua bolsa, a sua calça havia sido furtada. É isso mesmo. Ai, que dia nisso! Ah, meu querido, furtaram a bolsa, que tinha lá duas calças, três camisetas, duas bermudas, tinha até cueca, tinha dois pares de meia e produto de higiene pessoal na calça. Essa calça que ele estava usando, que ele colocou em cima do box, inclusive o seu aparelho celular estava lá. Aí, ele tomando banho, estou tomando banho, a hora que ele olhou para o lado, cadê a minha calça? A calça tinha ido. Com ela, o aparelho celular, Samsung, preto. Aí, o que acontece? Ele foi para a delegacia, mas agora, você sabe o que eu fico pensando agora, ô produção, ô diretor? Eu fico pensando assim, se o cara estava sem calça. Ah, como é que ele chegou na delegacia? Ele chegou lá para o delegado sem calça? Ai, pai, para! Você imagina a cena? Não, claro que moradores ali, o pessoal ali ajudou ele e tal, e ali na rodoviária tem agora o posto de polícia. Mas agora, falando sério um pouquinho, falando sério agora, vou para a trocatrilha, falando sério. Mesmo com os policiais ali, nós ainda estamos vendo esses casos acontecendo aqui em Três Lagos, né? Esses furtos. Você vê que nem a polícia militar inibe a ação desses indivíduos aqui na nossa cidade, né? Eles não estão nem aí, não. Não estão nem aí, meu querido. Eu não quero saber se tem polícia. Eu quero é roubar, porque minha profissão é aquela profissão. Você está ligado, truta? Minha profissão é mestre do crime. Então eu vou lá, vou roubar. Mas, uma hora cai. Uma hora cai. E esse indivíduo aí, hoje, ele levou sorte. Ele vai sair, vai para o show do Jados e Jatos, vai de calça nova, vai de camisa nova, vai de celular novo. Mas, meu querido, toma cuidado que uma hora você cai. Ah, cai. E cai bonito, viu? É cada coisa que eu vejo nesse programa Pulseira de Prata, aqui eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Pulseira de Prata